A maior parte da população brasileira não vai ao dentista nem uma vez por ano. Esta e outras informações do IBGE preocupam os especialistas, que utilizam a 15ª Semana de Saúde Bucal do Estado e a 6ª de Porto Alegre para conscientizar sobre os cuidados com os dentes. Não somos mais um país de banguelas, é bem verdade. Mas a população brasileira está longe de um bom nível de saúde bucal. A última pesquisa nacional de saúde divulgada pelo IBOP mostra que 55,6% da população brasileira não vai ao dentista sequer uma vez ao ano. Entre 60 e 90% das crianças em idade escolar já possuem cáries. E mais de 3 milhões de idosos necessitam de prótese total em pelo menos um dos maxilares. Se por um lado os números revelam a falta de hábito dos brasileiros em ir ao dentista, por outro, denunciam a falta de acesso da população aos tratamentos odontológicos. Hoje pela manhã, no mercado público de Porto Alegre, estudantes de odontologia da PUC distribuíam escovas de dentes e material com informações de como acessar os serviços públicos de odontologia. É uma tradição nossa considerar o dentista como alguém que está ao lado da saúde e não integrado à saúde. E toda vez que a gente tem oportunidade de dizer, e é um mote da odontologia, a gente diz assim, saúde começa pela boca. Ninguém tem saúde se não tem saúde bucal. É muito simples você aprender, higienizar, cuidar dos seus dentes. Procurar o cirurgião dentista pelo menos duas vezes por ano, de seis em seis meses. Isso é o ideal. Dona Eronita tem a felicidade de ser paciente do recém-inaugurado Hospital de Ensino Odontológico da URGS. Ela já se tratava há quatro anos no Centro de Especialidades Odontológicas da instituição. Agora eu vim só para fazer uma revisão e agora já fiz um tratamento de canal, agora ela vai fechar o dente, né? E esse ano daí eu vou ficar liberada já. O hospital tem capacidade para atender até 144 pacientes ao mesmo tempo. Recebe crianças e adultos e dispõe de várias especialidades. Tem algumas doenças que elas estão associadas ou partem de situações de doenças bucais, né? Como por exemplo, as doenças da gengiva, como as periodontites, elas estão associadas com outras doenças sistêmicas, como diabetes e doenças cardiovasculares, né? Então é importante o tratamento dessas doenças que também favorece um tratamento geral, a saúde geral dos pacientes. O ingresso para o serviço de atendimento odontológico tanto na URGS quanto na PUC se dá por inscrições no início de cada semestre. O hospital odontológico também tem acesso pelo SUS. Nesse caso, o encaminhamento deve ser feito pelas unidades básicas de saúde nos bairros.